Morte e luz estão em toda parte, sempre, e elas começam, terminam, se esforçam, atendem ao sonho do inominável que é o mundo. Palavras ardentes dentro do Sansara, talvez para criar algo belo ou talvez para trazer algo terrível. Na série Naruto a representação desta frase reside em um Dojutsu, o olho mais exaltado, o Hinegan, cheio de mistérios, poderes incríveis e limites ainda longe de serem atingidos. Esse olho gera muitas dúvidas sobre o que realmente ele pode fazer, quais seus poderes finais, como Nagato conseguiu o seu ou mesmo o que aconteceu com os dois Hinegans de Madara após o fim da Grande Guerra Ninja. Quer saber os segredos do olho mais exaltado, então os convido a conhecer sobre a ciclicidade de toda a vida, matéria e existência. Afinal, aqueles que não entendem a verdadeira dor, nunca poderão entender a verdadeira paz. Quer saber tudo sobre o Hinegan? Então seria que eu vou falar nisso, agora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem com o vídeozão de Naruto me aventurando pelo mundo dos ninjas e hoje trazendo uma explicação detalhada, completa, da inspiração até todos os poderes e afinal, como surge o que acontece com os olhos de alguns usuários do Hinegan. Espero que você se divirta com esse vídeo, se você é novo no canal, aproveita para inscrever, e se inscreva no canal, 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 e se inscreva no canal. Em Naruto temos diversos tipos de habilidades para lá de únicas, e uma delas recebeu um grande destaque no decorrer de toda a série, que foi o Doujutsu, que literalmente significa técnicas dos olhos. A palavra se refere aos próprios olhos, que possuem várias habilidades passivas, e qualquer Jutsu que seja dependente dos olhos a ser executado. O primeiro requer pouco ou nenhum chakra para ser utilizado, as passivas, enquanto o último varia um pouco dependendo aí da técnica. O Doujutsu pode ser transplantado para outras pessoas, embora com isso, o uso do Doujutsu pode acabar sendo normalmente limitado, ou desgastante para aqueles, sem uma predisposição genética para eles. De todos os Doujutsus conhecidos, o Byakugan, Hinegan e o Sharingan, são coletivamente conhecidos, como os três grandes Doujutsus, pelo menos até agora, porque Boruto vem aí expandindo mais e mais os limites de poderes. As inspirações para a criação dos Doujutsus de Naruto, vem de duas possibilidades interessantes. A primeira, da viagem do Oeste, a história icônica do macaco Deus Rei, San Wukong, que inclusive já inspirou diversas outras obras icônicas, como Dragon Ball ou mesmo One Piece. Em sua jornada, o Rei Macaco consegue uma condição ocular, que o faz reconhecer a forma real do mal, e dependente da forma que esse mal veio a assumir, da mesma forma, também dá a ele uma espécie de fraqueza, porque embaça sua visão sempre após o uso desta habilidade. E também, uma outra possível inspiração bem forte para o conceito de Doujutsu de Naruto, pode vir do romance de Futaro Yamada de 1959, chamado The Koga Ninja Scrolls, que representa dois clãs guerreiros de ninjas, que acabaram desenvolvendo mutações e habilidades por meio da reprodução seletiva, com os jovens herdeiros de cada um desses clãs, possuindo Doujutsus misteriosos em seus olhos. O anime de 2005, chamado Basilisk, é uma adaptação desse romance, para quem quiser dar um confere nele. Em Naruto, sem dúvidas, o Hinegan se tornou algo muito grandioso. O Hine, utilizado no nome, significa literalmente ciclo da roda, que é um termo para o japonês do Sansara, o ciclo de reencarnação ou renascimento. E esse olho acaba concedendo poderes inimagináveis e causa muita confusão nos fãs, o que muda em relação ao Sharingan, por exemplo. Bem, na verdade, o Hinegan não é muito diferente do Sharingan, claro, em seus princípios básicos, de forma bem simplificada, sem expandir muito. Pensem no Sharingan como sendo uma degradação do Hinegan, que parece ter muito a ver com o enfraquecimento genético da linhagem, vindo por parte de Indra. Aparentemente, somente pelo Sharingan se pode acessar a forma final. E conforme o Sharingan evolui, você ganha um Tomoi, aquela vírgula que vemos sempre presentes nos olhos do clã Uchiha. Com o Tomoi, o usuário do Sharingan tem a capacidade de conseguir desacelerar o tempo e mesmo imitar ações com dois Tomois. Pode-se ver o Chakra, três Tomois, desbloqueia técnicas de Genjutsu, incluindo o Izanami e o Izanagi. Atingindo o Mangekyo, já desbloqueia um Dojutsu específico para cada um dos usuários, como o Genjutsu de Shisui, o espaço-tempo de Obito e o Amaterasu de Itachi, bem como o Susanoo. Até onde sabemos o Mangekyo Eterno é semelhante ao seu antecessor, claro, sem as desvantagens causadas pela cegueira. Por fim, chegamos ao Hinegan. Um adendo e uma curiosidade é que o Yomutsu Irasaka de Kaguya, sua técnica de espaço e tempo, é sua própria habilidade que Keimori não vem do seu Hine Sharingan. Disse as lendas que em tempos de conflito, um dos detentores do Hinegan será enviado dos céus para tornar-se ou o deus da criação que irá acalmar toda a desordem do mundo ou quem sabe o deus da destruição que irá reduzir tudo a nada. Somente o pó restará. Aquele que tiver em si um único Hinegan, terá um poder esmagador o suficiente para realmente fazer perder o controle. Mas seu verdadeiro potencial só é mostrado quando um par de Hinegans surge que acaba dando aí ao usuário a capacidade de realizar qualquer técnica. Todas as liberações da natureza, a capacidade de ver o chakra e mesmo os pontos de chakra no corpo de qualquer um também permite que o usuário veja coisas invisíveis, como barreiras ou mesmo os clones de limbo criados por Madara. Com o Hinegan você também acaba ficando imune aos genjutsus visuais, pelo menos os lançados por outro Hinegan. Mas no fim, a técnica mais importante que o Hinegan dá ao seu usuário é a técnica dos seis caminhos, que apesar do nome, dá ao usuário sete técnicas especiais. Além disso, cada um dos usuários que desbloqueia o Hinegan parece também adquirir sua própria habilidade especial e única. Dentre as habilidades conhecidas e nomeadas, temos o caminho de Ashura, que permite ao seu usuário criar mísseis, canhões, lâminas e mesmo apêndices muito semelhantes a tentáculos ou braços extras, como visto ali com o Nagato, que utilizou com diversos propósitos, e ele criou braços extras para subjugar Bi e Naruto ao mesmo tempo, e também quase acabou disparando um canhão antes de ser interrompido. Caminho na Araqueia é onde o usuário pode convocar o Rei do Inferno, que pode ser utilizado para interrogar as pessoas, bem como pode ser utilizado para restaurar qualquer dano causado ao seu usuário. Tudo que você precisa fazer é manter esse prisioneiro, e o Rei do Inferno surge, agarrando então a sua língua. Você faz uma pergunta a este prisioneiro, se eles mentirem, sua língua vai ser arrancada e eles morrem. Se eles falarem a verdade, eles então serão poupados. Quanto a esta restauração que pode ser usada, o Rei do Inferno agarra o seu usuário e o puxa para dentro da sua boca, o usuário sai de lá então completamente restaurado, é uma habilidade para lá de absurda. Já o caminho humano permite tirar a alma de um oponente com apenas um toque, e tudo o que você precisa fazer é tocá-los e a sua alma começará a sair. Se a sua alma for arrancada, obviamente o oponente morre, e você também pode ler a sua mente por meio desta técnica. Temos o caminho animal onde pode-se invocar vários animais diferentes, que aparentemente podem ser mortos e convocados novamente. Estas invocações não requerem sangue ou mesmo selos, ao contrário das invocações normais. O mais legal de tudo é que também se pode convocar pessoas com o uso de selos. Já no caminho deva, temos a habilidade incrível de controlar a gravidade. O usuário pode atrair um objeto para eles ou mesmo repelí-lo. Tem mais utilidade, é claro, como repelir todo e qualquer tipo de ataque, não importa o tamanho conforme indicado no databook. Isto o torna um dos caminhos mais valiosos e poderosos, na minha opinião, porque também não somente repele literalmente ataques, mas os dispersa de uma forma que anula o referido ataque. Outra habilidade incrível concedida ao usuário é o Shibaku Tensei, onde o usuário pode criar um núcleo para o qual tudo que o cerca acaba sendo atraído. E uma vez pego por esse vórtice, você está acabado, conforme afirmado pelo próprio Naruto. Com um imenso poder, pode se escapar dele, mas levou oito caudas de Naruto para conseguir fazer esse feito. O Shibaku Tensei também pode ser utilizado para criar meteoros e jogá-los no campo de batalha. É um absurdo completo esta habilidade. Já com o caminho preto, é possível realizar a absorção de ninjutsu de chakras. Se você for capturado por um usuário de Rinnegan, meus amigos, ele poderá absorver o seu chakra de suas reservas e adicioná-lo às suas próprias. Isto torna um ninjutsu muito eficaz. O senjutsu pode se opor um pouco a isso, porque se absorver muito o senjutsu pode acabar iniciando uma transformação indesejada. Claro, aqueles com grandes reservas podem tolerar uma grande quantidade de senjutsu a ser absorvida. E claro, o caminho externo, muito conhecido pela sua técnica Rinne Tensei. Esse caminho permite que o seu usuário possa produzir uma espécie de receptor de chakra que pode ser vinculado a movimentos e permite que o usuário do Rinnegan controle o seu alvo. Também dá ao usuário do Rinnegan o controle sobre a vida e a morte. Basicamente, pode-se reviver os mortos de verdade, ao contrário do falho e do Tensei. Esse caminho é o mesmo que Nagato utilizou para criar Pen. A estátua Guedo também pode ser convocada, mas apenas pelo Rinnegan real e não as cópias criadas por Kabuto. A estátua pode criar dragões fantasmas feitos de chakra e eles vão matar os alvos instantaneamente quando passam por eles. Ele também pode manifestar cadeias de chakras que são tão poderosas que acabam subjugando até mesmo todas as bestas de caudas. Entender a extensão dos reais poderes do Rinne Tensei não é uma tarefa muito fácil porque é uma habilidade que dá a vida de volta para aqueles que já morreram e que em tese tira a vida do seu usuário como custo. Existe esta grande dúvida se realmente o preço de trazer de volta a vida é a vida do usuário do Rinnegan. A primeira vez que vimos esta habilidade em uso foi com Nagato que utilizou todas as suas forças restantes após a destruição de Konoha em sua luta contra Naruto para invocar o Rei do Inferno e assim devolver a vida a todos aqueles que haviam morrido durante o ataque. Nagato acabou morrendo após executar esta técnica mas temos uma passagem para lá de curiosa de Conan que parecia indicar que Nagato não sobreviveria a esta habilidade por estar com suas reservas de chakras muito baixas para utilizá-la. Na segunda vez que vimos esta técnica em utilização foi com Obito controlado por um Zetsu negro que acabou invocando o Rinne Tensei para trazer o icônico Madara Uchiha de volta a sua vida. E isso de fato deixa Obito à beira da morte só sobrevivendo após uma interferência de Naruto e seus quase poderes divinos. O problema de tudo isso é que Obito teve a besta de 10 caudas removida do seu corpo também e sabemos que geralmente um Jin Shuriki morre quando isto acontece e é aí que as coisas ficam ainda mais confusas já que especificamente os Jin Shuriki dos 10 caudas não morrem após a extração por conta da estátua demoníaca do caminho exterior que costuma continuar ainda selada dentro do usuário. A resposta definitiva para esta questão acaba vindo do próprio Obito no capítulo 614 onde ele afirma que para trazer Madara de volta a vida isto só aconteceria se ele realmente sacrificasse a sua vida após a reencarnação divina. ou seja, para todos os efeitos sim, o Rinne Tensei acaba tirando a vida do usuário e dá em troca da nova vida que ele traz mas realmente fica em aberto e subentendido que se com uma reserva grande de chakra talvez possa ser capaz de sobreviver ou não. Bom, mas sem dúvidas o que diferencia em muito o Rinnegan para cada um dos seus usuários são as habilidades especiais e únicas certas habilidades vindas do Rinnegan foram demonstradas apenas por usuários individuais temos Madara que pode criar sombras corporais no mundo do Limbo que só é visível para outro usuário do Rinnegan temos o Rinnegan de Sasuke que permite que ele mude espaços dentro de uma certa faixa de si mesmo bem como crie portais para outras dimensões Bomoshiki é capaz de absorver qualquer ninjutsu com seu Rinnegan direito e subsequentemente liberar em uma forma muito amplificada com o seu Rinnegan esquerdo bem como transformar chakra e indivíduos vivos em algo comestível o que eu acho um absurdo Urashiki quando tem seu Rinnegan brilhando em azul pode deslocar-se, transportar-se ao passado para conseguir refazer eventos definitivamente o Rinnegan é um absurdo quando pensamos em possibilidades eu recebo muitas perguntas curiosas sobre o Rinnegan e eu vou responder algumas delas para vocês um exemplo como o Rinnegan veio para Madara em primeiro lugar a única maneira que sabemos de despertar o Rinnegan é unir o chakra dos dois filhos do sábio dos seis caminhos Ashura e Indra Madara sendo uma encarnação de Indra e Hashirama sendo uma encarnação do próprio Ashura lutaram e Madara obteve o DNA de Hashirama ele então utilizou esse DNA para cultivar células e pela primeira vez desde o ciclo de renascimento conseguiu unir o chakra dos irmãos e assim despertou o Rinnegan a outra é como Nagato os obteve Madara disse que implantou o Rinnegan no Nagato quando ele ainda era uma criança não conseguimos uma explicação muito aprofundada disso mas apenas uma declaração vindo dele o motivo pelo qual Nagato foi capaz de suportá-lo também é porque o Nagato era um Uzumaki relacionado diretamente ao clã Senju e conhecido por sua vitalidade e força vital e claro isto gera outra dúvida afinal o que aconteceu com seu outro olho? bom, foi quando Nagato acabou derrotado e enterrado por Conan ela acabou escondendo o seu corpo para que seus olhos não fossem capturados Tobin ou Obito acabou lutando contra Conan matou-a e tirou um dos olhos de Nagato para si mesmo mas uma grande dúvida é como Madara entrou na posse de um Rinnegan quando ele apenas reencarnou se você acabar relendo os capítulos desta cena quando Madara foi revivido verá que o Zetsu Branco veio até Madara e lhe deu um dos olhos este foi o outro olho que Obito não tirou do cadáver de Nagato o outro foi então tirado de Obito por Madara primeiro roubando o olho de Kakashi entrando na dimensão Kamui e tomando e claro uma grande dúvida que muitos se perguntam é porque Sasuke só tem um Rinnegan não é explicado diretamente ou aprofundado mas eu creio que Sasuke só tem um Rinnegan porque o Sábio dos Seis Caminhos dividiu seu Chakra entre Naruto e Sasuke então atualmente Sasuke obteve apenas metade do Chakra do Sábio dos Seis Caminhos e com isso despertou o seu único Rinnegan e é isso galera eu podia ficar falando horas aqui tem muita coisa para ser expandido eu espero que vocês tenham gostado se é nada algumas dúvidas que vocês tiveram volto depois para revisitar um pouco mais esse poder incrível e absurdo presente no mundo de Naruto mas espero que você tenha gostado se você gostou deixa um like para você saber meus amigos até os próximos vídeos valeu por assistirem fui e aí e aí Obrigado.